Wesley, qual a importância que você acha dos estados, das cidades se prepararem para a questão da longevidade hoje no Brasil? É, indubitavelmente no Brasil nós temos um fenômeno acelerado de envelhecimento da população, redução da quantidade, portanto, de jovens no país e, além disso, essa parcela menor de jovens que nós temos e vamos passar a ter, tem problema de produtividade, isso é um fator crítico para que essas pessoas mais idosas possam ter, vamos dizer assim, condições de financiar a sua vida, o seu consumo mais à frente. Então, nós temos, portanto, uma crise para ser gerenciada, muito claramente apresentada e a consequência disso é que nós, de fato, precisamos mobilizar as cidades para que elas se preparem a oferecer melhores condições de vida para as pessoas e, melhor ainda, treinar as pessoas ou educar as pessoas, sejam elas mais novas ou mais velhas, para encarar esse fenômeno. E, para você, qual você acha que é a importância de um evento como esse que o Instituto hoje está proporcionando aqui? Ah, antes de tudo, o Instituto está de parabéns, muito sincero e honesto, posso dizer isso, porque a gente fica muito feliz em ver as cidades, as pessoas das cidades, que representam as cidades, se encontrarem aqui no Instituto Mão Geral e a gente está muito seguro que o Instituto está assumindo um papel de, vamos dizer assim, de hub ou de sala de encontro, efetivamente, literalmente, para as pessoas de diversas partes do Brasil. E daqui estão saindo excelentes ideias decorrentes da ebulição, da troca de experiências aqui no Instituto. Obrigado.